A ideia do DBD para adicionar novos personagens soa insana, até porque o que mantém o DBD vivo são as constantes atualizações, que fazem os jogadores ficarem voltando para checar o que há de novo no game, mas com mais de 220 perks e 67 personagens jogáveis, nasce um problema de criatividade. Como, por exemplo, a criação de um perk nova que meio que já existe dentro do jogo, ou a criação de um killer que faz algo muito parecido ao que outro já fazia, e ainda tem outro probleminha. Com um time de designers focados em criar novas DLCs constantemente, dá uma impressão que falta mão de obra ou tempo para fazer rework em killers que estão abandonados, como também corrigir alguns problemas sérios que atrapalham a experiência do jogo. Então eu volto para um questionamento que me fizeram. Será que o DBD precisa parar de adicionar novos personagens? A resposta é não, chabalãozinho. Perdoe-me quebrar o clima que eu mesmo criei, mas sabe aquele pensamento que você tem que soa genial? Mas aí, depois de dois segundos pensando, você percebe que essa foi a pior ideia que você já teve? Pois é. Quando eu ouvi isso, parecia fazer sentido, mas definitivamente é uma péssima ideia. É resolver um problema e criar outro. Tá certo, a Behavior trazer muitas DLCs com três personagens causa uma demanda criativa um pouquinho maior. Tanto que estamos vendo várias perks com efeitos parecidos a perks antigas, como a nova perk do trabalho em equipe e poder em dupla, que é igualzinha à Bloodpact, só que mais fraca. Ok, ok. Eu provavelmente vou usar ela numa build pra correr rápido pra caramba. Mas se você não for utilizar essa perk enquanto seu amiguinho usa a outra, ela meio que não tem tanta utilidade assim. E fica pior ainda quando você para pra pensar que a maior parte dos jogadores joga solo. Mas dito isso, não quer dizer que depois de 228 perks, acabou a possibilidade de fazer coisas novas. Como também isso não significa que tem uma perk que te dá sprint brush depois que o killer olha pra trás, olha pra frente, olha pra baixo e olha pro outro, é uma coisa ruim. Querendo ou não, por mais que seja parecido com algo que nós já temos, vai dar um elemento novo pro jogo. E sim, eu tô zoando aquela perk que te dá sprint brush após salvar alguém do gancho. Que, aliás, a Behavior já ouviu a reclamação do pessoal e mudou para ativar toda vez que o killer pegar alguém do chão. E efetivamente, essa perk se transformou numa perk para dar flashlight ou pallet save, o que definitivamente é algo único. E especificamente essa instância, ela mostra exatamente como consertar o problema de criatividade do Dead by Daylight. Que é simplesmente ouvir o feedback da comunidade. O pessoal viu um problema, comunicou aos desenvolvedores, eles concordaram que era um problema, mudaram e deram um efeito único a perk. Simples e efetivo. Mas aí nós vamos entrar num paradoxo. Por mais que essa instância mostre a resolução do problema, ela também mostra a raiz do problema. Os devs acabam adicionando uma perk ou um personagem totalmente desalinhado com o que os jogadores pedem através do feedback do capítulo passado. E depois eles são obrigados a mudar de última hora pra corrigir o erro de cálculo que eles mesmos cometeram. E eu não quero parecer chato. Pra ser mais claro com o que eu tô querendo dizer, ter um espaço para ideias da comunidade e aliviar bastante o pescoço dos programadores. O que eu tenho certeza que eles suam bastante pra entregar cada capítulo a tempo. Mas e se ao invés de serem obrigados a tirarem ideias de dentro das suas vísceras intestinais, o Matias tivesse um canal direto com a comunidade, isso não seria um problema tão sério. Ah, sei lá, talvez utilizar o programa de Fog Whispers para receber o feedback direto dos representantes da comunidade seria uma boa ideia. O que a gente sabe que não é o caso, já que várias ideias boas que são passadas pelos Fogs, elas acabam nunca indo pro jogo. E isso não é dizer que a Behavior não sabe o que está fazendo, pois o último killer licenciado é de longe um dos killers mais divertidos de se jogar, com um design que é inspirado em outros killers. Porém que é diferente e tem personalidade o suficiente para ser original. E essa é uma direção gostosa pra ir, balancear o jogo levando como prioridade a diversão. E a mesma coisa serve pro lado dos sobreviventes. Nós temos recebido algumas perks bem interessantes pra fazer builds e até algumas fortes o suficiente pra mudar a meta, o que é muito mais do que a gente pode pedir na realidade. Mas eu acho que seria legal adicionar outras perks como o Deception ou a Pedrinha, vantagens que são focadas em brincar, não necessariamente em loopar por 5 geraduras. Então, pro problema de criatividade, eu diria que a resolução simples seria reerguer a comunicação com a comunidade e focar um pouquinho mais na diversão. Mas aí resta outra coisa que pode estar atrapalhando na criatividade dos devs. E é o simples fato que eles podem estar sendo sobrecarregados com um cronograma de 4 DLCs por ano. Estão em média 10 personagens e 30 perks por ano. O que pode não parecer muito pra você, xablauzinho, mas não é você que tá trabalhando lá. Brincadeza à parte, imagina ter que balancear essas perks levando em conta outras 228 perks que podem talvez melhorar, piorar ou anular o efeito delas. Isso aí é o famoso trabalho de corno, além do que são 4 killers por ano com um poder novo e a esse ponto eu tô meio que contemplando um assassino voador. Mesmo uma chocotê dizendo que os mapas não foram feitos para ser vistos de cima. Talvez após o rework de todos os mapas nós vejamos um assassino voador, pois meio que o poder, ou ao menos as funcionalidades do poder dos killers, eles estão ficando bem parecidos. Nós temos os killers de projétil que funcionam um pouquinho diferente, mas a mecânica é a mesma. Eles jogam um projétil no sobrevivente. Nós também temos assassinos de armadilha, killers furtivos e no quesito gameplay, nós temos killers anti-loop, de mobilidade e zoneadores. Geralmente a maioria dos killers entra em alguma das categorias citadas. E até mesmo killers com mecânicas novas acabam tendo gameplays similares, como é o caso da Artista e do Cavaleiro, que são killers zoneadores. Sou o Prime de Red e o Deathslinger, que são anti-loop. Pois é, eu sei que você entendeu que tá ficando um pouquinho repetitivo, e eu sei que leva tempo para ter esse tipo de ideia, então eu ofereceria duas soluções. Primeiro, aqui já falamos sobre abrir espaço para ideias da comunidade. E a segunda seria diminuir o número de capítulos por ano. Antigamente eu ansiava mais os capítulos originais do que os licenciados, pois geralmente os assassinos originais são mais interessantes e até mais fortes, como é o caso do Blight e da Nancy, por exemplo. Mas a esse ponto eu tô achando que é melhor focar na qualidade do que na quantidade. E talvez com um canal melhor de comunicação com a comunidade e também algumas competições de artes e ideias de killer, provavelmente eles não precisariam diminuir o ritmo para não haver decepção da comunidade. E nem aconteceu quando a Behavior lançou os killers desses teasers, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.